O produto é esse, o cara tá acoplando um negócio no esmeril, colocou uma hélice, travou, deixa eu meter uma tromba ali, ô louco, virou um super soprador de esmeril, até já colocou uma tromba de aspirador, um sacolé e suga o pó também como aspirador. Ah não, bora testar esse negócio? Olha só, a princípio eu tava achando que era uma gambiarra, não sabia que era um produto específico feito pra você acoplar no esmeril e fazer aquilo. Aqui todas as peças. Essa não veio do aspirador, né? Ah, trombinha, né? Bom, vamos montar esse negócio, vulgo Ramon. Essa peça aqui não vem no kit, tá? Tivemos que cortar uma outra pra... É, agora aqui já começou a... Gambiar. Caraca, mas é uma rotação de um esmeril, isso aí deve virar o soprador do ano, hein, Ramon? Com certeza, porque isso aqui, ó, se você for ver aqui, ó, são 11 mil RPM. Quer dizer que ele gira 11 mil vezes em um minuto. Bastante giro. Ah, dá pra encaixar dos dois lados, ó. Pode testar ali. Caraca, mas será que puxa? Bom, vamos ver. A produção já preparou nossos testes aqui, ver se sai vento aí. Tuspiu umas paradas no meu dedo. É as rebarbas que tá saindo ainda. Vamos ver aqui. Confesso que eu não achei muito forte não, Ramon. Sim, não. Eu acho que no pulmão eu assopro mais forte que isso aqui. Ah, fortinho, vai. Ó. Vamos ver a diferença aqui. Nossa. Isso aqui é uma turbina forte. Bom, mas ela não faz a trombo invertida aqui, Ramon. Sugar. Nossa, é muito fraquinha. Será que ela cospe aqui forte? Vamos ver. Engraçado, ela dá uns jatos, ela não sai nada, aí ela pega e cospe de uma vez. Quando você sai, ela parece que ela pegou só o que tá aqui. É. Dispositivo muito inútil, muito imprático, precisa de um esmeril, ainda provavelmente não é durável. Mais uma porcaria pra enganar o otário. Testado, desaprovado. Se quiser a braba, compra essa aqui, ó. Tchau, tchau.